Hoje, por conta do dia da dor de cabeça, da cefaleia e todo esse trabalho aqui hoje na entrada do hospital é em função dos vários tipos e das classificações de dor de cabeça, nós vamos conversar com um especialista, uma pessoa que tem dado um resultado de sucesso quando a gente publica as entrevistas com ele, pela simplicidade com que responde e com a qualidade de conteúdo que dispõe. Então, eu queria chamar o nosso querido doutor neurologista, doutor Márcio Ciega, tudo bom, querido? Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Mônica. Tentar e começar do começo, pra gente não ter dor de cabeça com o horário. Esse trabalho está sendo gravado e vai ser veiculado no site do Hospital Anchieta, que é hospitalanchieta.com.br, no meu site, monicanobrega.com.br. Doutor, existe só um tipo de dor de cabeça ou a gama, o universo é enorme? Obrigado, Mônica, pela presença. Existe a classificação internacional de cefaleias. Até deixei o exemplar do livro. Dentro dessa classificação, mostra que existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. A mais conhecida, a mais famosa, a que mais leva pacientes ao consultório, e que não é a mais frequente, é a enxaqueca. 10% da população tem enxaqueca. Que é aquela caracterizada por não suportar a claridade, a pessoa fica no quarto, qualquer movimento, qualquer ruído é insuportável. A enxaqueca tem critérios clínicos bem definidos. Geralmente, é uma dor só de um lado da cabeça. Tanto que a enxaqueca, ela tem... O nome... O termo médico de enxaqueca é migrânia. Ela derivou do latim que chama hemicrânia. Ou seja, a doença chama meio crânio. Entendi. Então, a migrânia ou enxaqueca, ela é uma doença que causa dor de um lado da cabeça. Ela tem a característica de ser latejante, forte. E piora com barulho, luminosidade e causa náuseas e vômitos. Piora com esforços físicos. E ela dura de 4 a 72 horas. Nossa! Essa é a característica da enxaqueca. Bom, se temos tantos tipos de dor de cabeça, não é qualquer analgésico. Então, tem dor de cabeça, sai tomando o que resolve. Eu queria, antes de lhe fazer uma pergunta, dizer aos presentes que nós temos um microfone, que a nossa querida Lídia, a disposição para perguntas. E dor de cabeça, eu duvido quem não tenha tido. Ou quem não sofra com isso. E as pessoas, às vezes, dizem assim. Nossa, eu estou com dor de cabeça. Acho que é vista. Vista. Pode dar dor de cabeça? Mônica, hoje de manhã tivemos um evento em comemoração do dia nacional de combate à cefaleia, nesse dia 19 de maio, em homenagem à fundação da Sociedade Brasileira de Cefaleia, com apoio do Hospital Anchieta e da Clínica Unineuro. E convidamos um colega da oftalmologia para trocar algumas palavras sobre esse assunto. E, realmente, a visão, quando o paciente tem erros de refração, que necessita usar óculos, isso dá dor de cabeça aguda. E se o paciente não corrigir o seu grau, ele vai persistir tendo dores de cabeça. Então, visão da dor de cabeça. Alterações de visão. Então, é possível a gente fazer com o neurologista, não sei, uma identificação da causa da minha dor de cabeça, por exemplo? Coluna da dor de cabeça. Inicialmente, a gente precisa ouvir o paciente, conversar com ele e descobrir as características da dor. Dependendo da característica que inclui localização, tipo de dor, fatores desencadiantes, fatores de melhora, posteriormente o exame físico, que a gente chama de exame cefaliático, a gente vai tocar o crânio do paciente, tocar as estruturas musculares, tocar os nervos do crânio, tocar os seios da face, tocar as articulações temporomandibulares. E, a depender desse contexto, a gente vai solicitar alguns exames. Existem vários exames que podem ser solicitados para investigar um paciente que tem dor de cabeça. A depender do contexto da dor e dos exames, a gente vai conseguir ligar essa dor a alguma causa. A partir daí, a gente vai conseguir fazer um tratamento. Eu gosto de dizer que o melhor tratamento para a cefaleia é sempre o melhor diagnóstico. Sem dúvida. Alguém aqui presente tem, sofre ou conhece alguém que sofre de dor de cabeça? Você, vai ali, cadê Lídia? Como é seu nome, querida? É Carla. Carla? Carla, você sofre demais com dor de cabeça? Quase todos os dias. Ela tem um horário? Não. Você sabe já o motivo? Uma parte, sim. Aonde é a dor? Eu clinicando ela. Pode continuar? É a dor crâniana, é a cabeça toda. A cabeça toda? E você, o que você já tem de informação sobre o diagnóstico? Que pode ser resultado da intolerância à lactose que eu tenho. Intolerância à lactose também da dor de cabeça? E você está se tratando? Estou. É insuportável, né? Dor de cabeça frequente? Bastante. Daí ia virar dor crônica. Obrigada, Carla. Daí ia virar uma dor crônica. Qual é a diferença? É o tempo? É a persistência dessa dor? Mônica, a enxaqueca, ela é multifatorial. Mas o que a Carla tem é enxaqueca? Os dados são... Eu precisaria de mais dados. Mas tem grande potencial para ser. Grande. O que você precisa saber? Que a enxaqueca é multifatorial. Ela nunca é desencadeada por um fator apenas. Provavelmente o leite desencadeia a sua dor de cabeça. Entre outros fatores. Tanto que se você já deve ter tirado totalmente o leite, você melhorou totalmente a dor? Não tem mais coisa aí. Mas você melhorou da dor de cabeça? Então, ela eliminou um fator e melhorou uma parte. Entendi. Eu gosto de dizer que enxaqueca crônica... Vale ressaltar que enxaqueca crônica é quando ele sente dor mais que a metade dos dias do mês. Passa mais dias tendo dor do que sem dor. Ela é igual uma roda que... Para a gente tirar a roda, a gente precisa de soltar todos os parafusos. No caso, você soltou só um, que é do leite. Mas a gente tem que identificar os outros. Quais são os outros fatores que dão dor de cabeça? Alimentos. Leite é um deles. Existem vários. Alterações de coluna. Alterações de articulação temporomandibular. Alterações do sono. Estresse. Alterações menstruais. Enfim, são diversos fatores que a gente tem que abordar e eliminar. Eu entrevistei uma moça uma vez que descobriu, por eliminação, que era melancia. Já precisou para a pessoa chegar em melancia? Quanto que ela foi eliminando? Quer dizer, a Carla precisa ir mais fundo nisso. Alguém aí tem dor de cabeça? Já teve? Só você? Duas, vamos falar. Vamos tirar essa dor de cabeça. Como é seu nome? Oi, Arlene. Arlene. Você tem, teve? Igualmente ela. Assim, eu sinto... Assim, não todos os dias, mas acho que um dia sim, dia não. E eu creio que seja enxaqueca, porque eu fico, quando eu paro um pouquinho, ela passa. E se eu agitar, ela aumenta e uma vez à noite eu acordei assim, eu pensei que eu ia morrer. De tanta dor. E já foi buscar um diagnóstico para isso? Não. Nunca procurei. Mas quando eu como melancia, eu já observei, quando você falou, melancia, comida muito salgada, essas coisas assim. Tira, porque é insuportável. Como é seu obrigada, querida? Como é seu nome? Maria Goretti. Mas eu tenho enxaqueca, já foi comprovado. Mas se eu parar o remédio, minha cabeça dói. Se eu comer carne vermelha, então, acho que tem a ver. Aí você não come carne vermelha ou de vez em quando você fala mesmo com dor de cabeça? De vez em quando eu como, porque é bom comer. E o remédio tira total sua dor de cabeça? Tira, é tapira-marca. Tem uns 20 anos que eu tomo mais. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta exatamente em cima disso. O remédio simplesmente ir sozinho, ele resolve? Não resolve. Não resolve. Isso é fazer o cérebro desaprender a sentir dor. Entendi. Então, a gente sempre tem que tratar. Voltando ao assunto da alimentação. Dentro... Só lembrando, os alimentos são um dos gatilhos. Sim. Dentro do campo dos alimentos, existem alguns grupos que são os vilões, os piores. Que não são iguais. Cada paciente tem o seu desencadente. A melancia, a banana, tem muito relato. As frutas cítricas, de um modo geral, tem uma tendência a dar enxaqueca. Queijos amarelos têm uma predisposição a dar dor de cabeça. O glutamato que tem, o sazão, precipita dor de cabeça. E os principais, chocolate, queijo e vinho. Ferrou. Chocolate, queijo e vinho. Um deles tem que ficar, pelo menos. Não, gente, é difícil demais. E é preciso, para se tratar, tirar tudo. E nós estamos falando só de enxaqueca, por enquanto. A base do tratamento da enxaqueca não são os analgésicos. São medicamentos que a gente chama de neuromoduladores. São medicamentos que nasceram para tratar depressão, ou para tratar epilepsia, ou para tratar hipertensão, ou para tratar labirintite, que, por acaso, observaram que também trata dor de cabeça. A grande diferença é que as doses são baixas. Às vezes, o paciente acha que a gente está tratando depressão. Não quer usar o remédio. Não quer usar remédio para epilepsia. Acha que não é... Não, eu acho que o doutor está achando que eu tenho convulsão. Mas, na verdade, as doses para tratar as doenças em si são muito mais altas do que a que trata enxaqueca. Entendi. Para tratar enxaqueca, a dose é baixa. E qual é o objetivo desses neuromoduladores? Eles agem na química desorganizada, que foi promovido geneticamente. O paciente tem genes que dão enxaqueca, isso gera um distúrbio químico, e o remédio tenta controlar esse distúrbio químico. O paciente tem que usar, no mínimo, seis meses. Esse é um pedaço só do tratamento, dentre vários outros. Alguém mais? Nós estamos hoje conversando sobre dores de cabeça, nesse programa do Hospital Anchieta, que se chama Saúde em Dia, que mensalmente a gente conversa sobre um tema de saúde. E hoje, pelo Dia Mundial da Dor de Cabeça, ou da Cefaleia, nós estamos conversando com o neurologista, doutor Márcio Siega. Outras dores. E aí, eu queria falar também um pouco da evolução da medicina, vamos dizer assim, dos tratamentos. Por exemplo, hoje já se tem tratamentos na neurocirurgia com pinçamento de nervos, com pequenas agulhas para dores crônicas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Certo. A parte inicial do tratamento da enxaqueca são os neuromoduladores, como a gente disse. Mas, usar só neuromoduladores não garante uma resposta total ou satisfatória. Muitas vezes, a gente precisa de tratamentos não medicamentosos. A gente conta com o quê? Nós temos a acupuntura. A acupuntura funciona liberando algumas substâncias, como dopamina, serotonina e endorfina, que vão ajudar na mesma forma que o remédio, só que de outro mecanismo. Muitas vezes, eu uso doses baixas de neuromoduladores, mais baixas ainda, porque eu emprego tratamentos como acupuntura. Perfeito. Existe o tratamento de bloqueios de nervos cranianos. Quando a gente examina o paciente, muitas vezes a gente detecta pontos no crânio que são dolorosos ao leve toque, o que não pode acontecer. E quando a gente pressiona esses pontos, eles desencadeiam uma dor que parece a dor que o paciente tem no dia a dia. Quando isso acontece, a gente está diante de uma neuralgia craniana. O único tratamento, ou o melhor, ou o mais eficaz, seria o bloqueio anestésico desse nervo. A gente anestesia esse ponto. Como se fosse uma anestesia dentária. É muito semelhante. O resultado de um bloqueio, quando tem a neuralgia, é instantâneo. A gente faz o bloqueio, o paciente, assim que a gente tirar a agulha e testa, o paciente imediatamente está sem aquela dor. Isso pode durar até 15 dias. É muito bom. A gente tira o paciente de curto prazo, ajuda ele a não tomar remédio. Só do fato dele parar de usar remédio, ou diminuir, ele vai melhorar o abuso do analgésico. Só que, às vezes, resolve temporariamente. Tem casos que resolve até por longo prazo. A gente conta também com a aplicação do Botox para a enxaqueca. Nesse caso, o Botox é indicado só para a enxaqueca crônica. Não é para qualquer dor de cabeça. A enxaqueca crônica é aquela que o paciente tem mais da metade dos dias de dor. Como que o Botox funciona? Nesse caso, ele não é estético. O Botox relaxa a musculatura. Mas o Botox, foi descoberto uma segunda ação dele. Ele impede a produção de algumas substâncias, como substância P, CGRP, bradicinina, que são substâncias que iniciam a dor. Então, quando a gente aplica em todo o crânio, ao redor do nervo supraobitário, ao redor do nervo aurículo temporal, ao redor do nervo hospital maior, e ao redor das raízes dos supraclaviculares, eles impedem por seis meses que aquelas substâncias dolorosas transitem por aqueles nervos. Então, reduz muito a quantidade de dias de dor e a intensidade de dor. Na minha opinião, a aplicação do Botox, o melhor tratamento para enxaqueca crônica, comparando efeitos colaterais e efeitos positivos. Porque ele tem muito efeito positivo, duradouro, e não tem efeitos colaterais. Exceto na testa, que tira a ruga. A pessoa deixa de fazer assim? Pode dar um pouco de cervicalgia, tempo transitório, mas assim, o benefício supera muito os riscos. O único inconveniente dele é o custo. A gente não pode ir para o Botox como primeira opção. Senão, a gente vai onerar. Porque eu vejo pacientes que a gente passa um neuromodulador, a dor some. Eu faço acupuntura, a dor some. Eu conheço gente que acabou enxaqueca com acupuntura. A gente não pode cortar caminhos. Mas, quando o paciente já tem uma resistência aos métodos iniciais, o Botox tem tido uma alta taxa de sucesso e um alívio para a gente. São pacientes que já receberam acupuntura, já receberam bloqueio, já receberam medicamentos, doses altas, já investigaram coluna, já trataram coluna, fazem fisioterapia, tem placa para bruxismo, e a gente fica limitado. Perguntas. Nós estamos aqui com o doutor Márcio Siega, que é neurologista, que é da clínica Unieuro aqui do Anchieta, falando sobre dores de cabeça. Seu nome, por favor. Kleber. Kleber, faça a sua pergunta. Boa tarde. Eu queria saber se tem alguma relação entre labirintite e enxaqueca. Se tem alguma relação. Obrigado. Labirintite e enxaqueca são doenças diferentes. Porém, existe uma enxaqueca que chama enxaqueca basilar. É uma enxaqueca que é decorrente da alteração de uma artéria que chama basilar, que ocorre na região posterior do cérebro, próximo ao núcleo que dá tontura. Então, o paciente tem que ter dor de cabeça, ao mesmo tempo sintomas de tontura e desequilíbrio, entre outros. Como separar a enxaqueca da labirintite? A labirintite é um sintoma agudo, intenso, e que não dá dor de cabeça forte. Pode dar um desconforto leve ou não dar... O sintoma principal é a rotação. A pessoa chega a ter queda ao solo. Vômitos, sudorese fria, queda de pressão, e em poucos minutos ela sara. A enxaqueca, não. A tontura é forte, só que a dor de cabeça é forte. E ela vai durar mais tempo. Então, com uma anamnese mais cuidadosa, a gente consegue separar um e outro. E a confusão do nome, né? Por conta da proximidade... Está respondido, Kleber? Carla? Desculpe perguntar de novo, mas eu fiquei ouvindo o senhor dizer aí a respeito dos tratamentos, e eu tentei todos estes. Eu faço acupuntura, eu fiz entre seis e oito bloqueios, eu fiz aplicação de Botox, eu tirei o leite, eu faço exercício físico, e eu ainda não consegui me livrar completamente da dor de cabeça. Tem algum outro caminho? Cada dia que a gente vai encontrando pacientes desafiadores, muitos pacientes, a gente tem um resultado excelente, a maioria tem um resultado médio, e existe a minoria que responde bem a tudo, também não responde mal a tudo. A gente tem... O médico que trata a cefaleia que não tem esses pacientes, não trata a cefaleia. Só que, a cada dia, a gente vai descobrindo algumas coisas. Por exemplo, a parte emocional. Por coincidência, os pacientes mais refratários que eu tenho são os pacientes que têm um fator emocional envolvido. Então, a gente tem que fazer uma ampla investigação, e muitas vezes, eu gosto de usar uns questionários que avaliam ansiedade, avaliam depressão, eles traçam um perfil emocional. Perfeccionismo. Às vezes, eu peço para o paciente responder, e são questionários bem estabelecidos, bem pontuados, acima de tanta é ansiedade, acima de tanta é leve, moderado ou grave. Eu já tive pacientes que eu perguntei como é que é a sua parte emocional. Eu falei, tranquilo. Então, responde esse questionário. Foi a paciente que quase... Acho que fechou o questionário. Gabaritou. Quase gabaritou o questionário. Então, eu não estou dizendo que seja seu caso, mas tem outras possibilidades, eu vou dizer mais para frente. O que acontece? Existem dois grupos de pacientes. Quando a gente detecta, eu pergunto, você se identificou com isso? Porque quando o paciente vai no psiquiatra, ele já abriu uma porta. Quando ele vai no neurologista, às vezes, essa porta está fechada. E, às vezes, eu sei que tem, mas eu vou precisar de umas três consultas, quatro consultas, para poder chegar naquilo. Entendeu? Então, esse é um caminho que eu vejo nos pacientes refratários. Um outro ponto. Recentemente, eu conheci a osteopatia. Eu até convidei um colega osteopata. E, conhecendo aos poucos, a gente aborda. Eles têm uma abordagem que a gente não tem. Resumidamente, o osteopata faz o quê? Ele realinha o corpo. A gente vive desalinhando. Muitas vezes, a gente desenvolve uma sobrecarga. Ele até apresentou alguns casos aqui que eu achei interessante, faz todo sentido. por exemplo, cesáreas, o paciente tem aderência, na aderência, ele puxa o abdômen, compensa nas costas e reflete na nuca. Trabalhando isso tudo, realinha o paciente e o paciente apresenta uma boa resposta. Eu tenho, é coisa recente, não tem muita comprovação científica, ainda, mas é um caminho que eu tenho visto que é uma possibilidade para pacientes refratários. Ou seja, há luz no fim do túnel, o carro. Você já tem aí um questionário a responder e eu tenho certeza que vai encontrar. Alguém mais? Bom, nós estamos conversando com o doutor Márcio Ciega, neurologista e o tema é dor de cabeça. Seu nome? Meu nome é Andréia. Oi, Andréia. Eu tenho uma enxaqueca, eu já passei para o especialista, né, e eles falaram que é enxaqueca. Só que, a dor de cabeça, quando eu sinto, vem uma durmença. A durmença, ela anda no corpo todinho, nos braços, termina na língua. E quando termina na língua, vem a dor muito forte na cabeça que eu fico louca, assim. Aí eu tenho que estar tomando remédio para passar, né? Só que a dor vem apontada da dor de cabeça forte, muito forte. Eu fico, fico muito, assim, estressada. Nossa, dá ansa de vômito, fico muito mal. Você é hipertensa, Andréia? Não. Perguntei só porque me pareceu. Doutor Márcio, vamos ouvir. Existe uma doença que acompanha dor de cabeça e dor no corpo. A possibilidade é muito... São poucas informações para mim te dizer o que é. Mas, assim, uma dor que causa dormência no corpo inteiro, pontadas na cabeça, lembra muito a fibromialgia com a presença de neuralgia. Ou, então, o que a gente chama de pontos gatilho. São pontos no músculo que a gente toca e a palpação suave e desencadeia a dor que o paciente sente. Geralmente, naquela área do ponto gatilho, ela é uma área dormente e extremamente dolorosa ao toque. Vale uma consulta específica, então, Andréia. Nós estamos conversando com o doutor Márcio Ciega, neurologista. Já que estamos no Dia Mundial da Cefaleia, quais são os dados que a Sociedade Brasileira de Neurologia tem, por exemplo, quanto à questão da dor de cabeça, que o senhor possa dizer para a gente? Certo. A doença mais prevalente é a cefaleia tensional. Metade da população tem cefaleia tensional. Ou é episódica ou crônica. Episódica é aquela que a gente chama aquela dorzinha normal. não existe dor normal. Mas, quando a gente fala eu estou com aquela dorzinha normal, provavelmente é cefaleia tensional. Metade da população tem. Predomínio de sexo? Não. A relação é igual entre homens e mulheres. Segundo, a enxaqueca. 10% da população tem. Mas é essa que dá sofrimento. É essa que leva o paciente ao consultório neurologista. é essa que leva o paciente ao pronto-socorro. Geralmente a cefaleia tensional não acontece isso. Já a proporção é de 3 mulheres para um homem. Existe, para não falar que a mulher está sendo prejudicada geneticamente. Já dizendo. Existe uma doença que chama cefaleia em salvas. É a pior cefaleia primária que existe. Ela dá mais em homem. Ela dá mais em homem. Proporção de 3 a 4 para 1. Para você ter uma ideia, teve um artista que teve cefaleia em salvos e desenhou num quadro essa cefaleia. Ele desenhou como se fosse o Coisa Ruim. Não gosto de falar o nome. Abrindo o olho do paciente e colocando uma lança. Esse é o desenho que um sofredor fez. A tradução do que ele sentia. Você fala em salvas. A enxaqueca configura entre as 10 doenças mais incapacitantes do ser humano. A primeira é a depressão. Mas estudos mostram que a enxaqueca pode ser até mais incapacitante que o próprio diabetes. Isso é um dado interessante. Muitas vezes a gente negligencia a enxaqueca, mas ela é uma doença dentre as 10 do mundo, das doenças que existem, das milhares de doenças que existem, que são entre as 10 mais incapacitantes. Há como nos prevenirmos ou isso não existe? Sim. A enxaqueca, a princípio, ela precisa de um fator desencadeante. Se a gente eliminar todos os fatores desencadeantes, o paciente não vai ter dor de cabeça. Essa é a parte mais difícil. Por exemplo, a mulher que tem uma dor desencadeada pelo período premenstrual. Tem como inibir? Tem, o anticoncepcional. Ou esperar menopausa. Mas tem, mas às vezes a pessoa vai sofrer mais o anticoncepcional do que a própria dor. Então a gente tem que pesar. Tem pacientes que tem dor com mudança climática. Eu já falei para alguns pacientes mudarem para o sul porque acham que o calor dói mais. Então Brasília não vai ser um lugar adequado. Ou a seca, com a voz dela. Mas o paciente tem que identificar os gatilhos e eliminar todos os gatilhos. E não deixar a dor ficar crônica. O paciente que tem dor de cabeça semanal, ele tem uma grande chance em seis meses de ela estar diária. Então o paciente se tiver dor semanal, ele tem que procurar um neurologista. Ele não pode deixar a dor se cronificar. E tomando analgésico simplesmente. Alguma pergunta? Lídia? Ah, está ali. Alguma pergunta mais? O que é fora falta de dinheiro, falta de amor, sexo raro e aborrecimentos diários, o que é que mais dá dor de cabeça na gente? estresse. O paciente que leva um hábito de vida saudável, exercícios de meia hora, cinco vezes na semana, alimentação regrada, poupa o sono, geralmente tem uma tendência a não ter dor de cabeça. Quando a gente pega esse paciente, trata ele, coloca ele do outro lado da ponte, num estado de uma qualidade de vida, esse paciente tem que manter ali, sem meia ajuda, seguindo essas orientações. Se ele deixa de seguir essas orientações, ele volta a estar do lado ruim da queda da qualidade de vida. Perguntas antes de encerrarmos? Mônica, mais uma, Cléber. Só esclarecer uma coisa com a paciente, você me perguntou que já tentou de tudo e não deu certo. Às vezes a gente tem um diagnóstico errado. Às vezes você não tem enxaqueca. Essa é a grande questão. Por exemplo, existe uma doença que chama hipertensão intracraniana. Ela é fácil de ser diagnosticada quando a pressão está muito alta. O paciente tem papiledema. Só que existe uma entidade que chama hipertensão intracraniana sem papiledema. A pressão intracraniana está ligeiramente aumentada. Todos os testes para hipertensão intracraniana não configuram, mas a gente pensa nela e trata ela e o paciente melhora. Aí existe uma possibilidade cirúrgica para essa dor. E, complementando a questão de novos tratamentos, já existem pacientes refratários, cirurgias de implante de marca a passo que estimulam o nervo constantemente. Como se estivesse tomando um analgésico tecnológico, entre aspas, elétrico, o tempo inteiro. Nós estamos filmando essa semana uma cirurgia com o presidente da sociedade de neuromodulação um implante de eletrodo atrás da sobrancelha para Parkinson. E outro que libera uma substância para dor crônica na coluna. Então, os avanços são muito grandes, minimamente invasivos, dores insuportáveis. Mas o Kleber quer fazer a pergunta. Doutor, essa cefaleia tensional é por causa de tensão, dia a dia, estresse, ansiedade? Isso dá dor de cabeça também? Exatamente. Essa é a causa da cefaleia tensional. Tanto que 50% da população tem. Faço tratamento com a doutora Tânia, neurologista, eu acho que você conhece. Eu tenho fibromialgia, estou fazendo tratamento para depressão, por causa da fibromialgia. Eu tenho dor de cabeça 24 horas por dia. Eu não durmo. Eu tomo remédio para dormir e eu não durmo. E as dores estão cada vez piores e constantes. Não tem um ponto no meu corpo que não doa. Não tem. Eu fico até com vergonha de falar. Eu estou perdendo peso e, assim, eu deito com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça e acordo com dor de cabeça. E é cansada 24 horas. E a dor é por todos os músculos. A impressão que eu tenho é que está todo duro, tudo rígido, assim, sabe? E está me causando uma dor constante que eu não estou suportando. Não tem jeito para essa fibromialgia. Como é que eu faço? Nossa, é muito sofrimento. 24 horas de dor. Tem quanto tempo que a senhora passa por isso? Quatro anos. Meu Deus, doutor Márcio, uma luz aí. O tratamento da dor crônica é um tratamento difícil. O que eu oriento é nunca abandonar tratamento. Que muitas vezes o paciente começa a não ter uma satisfação, responder mal ao tratamento e às vezes se conforma com a dor. O conselho que eu dou, nunca conformar com a dor, sempre tratá-la para não deixar o cérebro acostumar a sentir dor. Agora, o tratamento da dor crônica é multidisciplinar. Precisa do reumatologista, a doutora Tânia esteve hoje com a gente, falando sobre dor de cabeça. Um reumatologista, um fisiatra, um psiquiatra, um bucomaxílo, um especialista de coluna, um osteopata, um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim, o tratamento da dor crônica exige o tratamento multidisciplinar. Um médico sozinho não consegue tratar a dor crônica. E com esse objetivo de tirar essa sua dor, vamos fazer uma geral, passar por todos esses especialistas que cada um contribuindo pode ser que isso passe, que é uma das coisas mais desesperadoras. A Unieuro fica aqui no Hospital Anchieta, uma equipe multidisciplinar e aqui tem tantas outras clínicas que são convergentes, complementares. E essas clínicas e esses parceiros todos é que fazem esse saúde em dia, levando a vocês informações sérias, importantes e competentes que muitas vezes não se consegue um colega para o outro. Eu estou com dor de cabeça. Ah, isso é vista. Isso é coluna. Quem sabe, sabe. E está aqui à disposição. E às vezes a gente brinca que ao invés da gente procurar no Google que a gente não vai interagir, vem aqui conversar com os médicos que a gente traz para contar para vocês. E se vocês entrarem no site do Hospital Anchieta, vocês terão todos os talk shows de todos esses últimos anos que a gente vem fazendo. Agradecendo a presença, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esse público fantástico e para os nossos internautas. Dor de cabeça sempre necessita uma avaliação médica. se ela for nova, inédita, forte, procure o pronto-socorro. Pode ser uma doença grave. Se for uma dor leve, mas recorrente, procure uma consulta, que seja com o clínico, se possível, com o neurologista. Se sua dor está sendo recorrente e está atrapalhando a sua vida, procure um neurologista para fazer o melhor diagnóstico e iniciar um tratamento. mas nunca deixe a dor de cabeça se tornar crônica. Quanto mais tempo de dor, mais difícil é a gente tratar a dor de cabeça. Obrigada, doutor. E se livre daqueles e das coisas que trazem dor de cabeça para a sua vida, para que a gente possa viver, passar essa estrada com mais leveza, mais tranquilidade e com muito mais felicidade. eu queria que a gente aplaudisse o doutor Márcio, que o senhor foi, mais uma vez, sensacional. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.